Hello my friends, aqui é o Edilton, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, é Fernando Dourado que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí vai me ajudar bastante. Boa segunda-feira, né? Feliz Dia dos Pais, deixa eu diminuir a cadeira aqui. Bom, espero que vocês tenham passado um final de semana excelente, o meu foi excelente, beleza? Vamos lá, porque, né, final de semana eu queria falar dessa notícia, mas, né, Dia dos Pais, descansar, ver os pais, enfim. Enfim, após alta de 1.939%, Nubank suspende compra e venda de sua criptomoeda AnuCoin, né? Eu já falei aqui, né, sobre essa moeda, não sou muito fã, né, de altcoins, mas se a gente quer ganhar só dinheiro rapidão com essa moeda ou perder, eu vou falar algumas experiências, o que eu acho, né, dessa moeda do Nubank e o que eu já tô sabendo, né, por fora e gente que perdeu dinheiro, a maioria, tá? Mas quem sou eu pra julgar, né? Primeiro, roda a vinheta. Bom, o CryptoBR pra você comprar suas hardwallets em uma revenda oficial e chegou novas cores da Ledger, tá? O link tá na descrição. Bom, vamos dar uma olhada, né, se você engundou essa segunda-feira aqui e teve muita movimentação no final de semana. Eu vou falar o que eu já passei da minha experiência, né? Muita gente vai criticar, muita gente vai falar mal. Não vai falar, ah, mas é porque você não comprou, porque você não aceitou no Coin. Inclusive, falei que o cara que comprasse ia tomar no Coin, mas parece que não. Vamos lá, vamos falar algumas informações do que eu já vi aqui na internet, né? A comunidade comemorou alta da criptomoeda Nubank, né? A criptomoeda Nubank quebrou a internet no sábado, quando disparou 180% em poucas horas, acumulando uma grande alta no seu valor. No acumulado dos últimos 30 dias, a moeda registra uma valorização de 1.969%, negociada apenas no aplicativo do Banco Digital. A Nucoin teve seu lançamento em março de 2023. Na ocasião, o Nubank distribuiu algumas unidades para seus clientes. Ou seja, quem foi conferir seu saldo nesse sábado, após uma grande repercussão na comunidade, se surpreendeu com um novo montante. A Nubank tem sua criptomoeda em parceria com a Polygon. E aqui tem informações para você ganhar no Coin. Para se tornar o programa cripto e de fidelidade viável, a Nubank uniu forças com a Polygon Lives, equipe de desenvolvimento de software da Polygon. Anunciado em 2022, a Nucoin foi desenvolvida por meio de um processo criativo descentralizado. Então, uma opção para ganhar a criptomoeda envolve o consumo, em que um cliente receberá um valor fixo de Nuccoins para cada real gasto, nos cartões de débito ou crédito, além de compra de qualquer criptomoeda disponível de experiência Nubank. Então, você comprava no cartão, você ganhava. Opa, desculpa aí, eu bati no microfone. Atualmente, Bitcoin, Ethereum, Polygon, Uniswap e Nucoin estão disponíveis no aplicativo para investidores apenas a partir de R$1, desculpa. E também, né, aqui tem uns memes da internet, né, obrigado Nucoin, né, o gráfico, né, 1.700%. Claro, isso aqui está disponível apenas no aplicativo. Você não consegue sacar, então não é realmente uma criptomoeda. Você não consegue mandar para outro lugar. Parece que é só entre dentro do pessoal da Nubank. Eu tenho conta na Nubank e eu não aceitei, né, para fazer parte desse programa, experimento, vai saber o que é, mas tem gente que ganhou, né. Ao menos eu não sei se está conseguindo vender. Como eu não estou participando desse programa da Nubank, né, mas quem colocou alguns trocados, quer colocar alguns trocados, não sou contra, né, quem quer fazer isso. E aí, o que aconteceu? Nubank suspendeu a compra e venda de sua criptomoeda após alta movimentação. O volume de clientes comprando e vendendo a Nucoin fez o banco travar as operações. No reclame aqui, muitos se queixam até de não receber suas criptomoedas. Então, o banco digital Nubank passou por uma grande polêmica na sua comunidade de clientes após suspender a venda da Nucoin, sua criptomoeda, que chegou no último sábado a 24 centavos, uma alta de 1.939%. Mas desde a alta que alcançou novos clientes, muitos se encontram com o problema de realizar novas contas e a situação já chegou ao reclame aqui. Mesmo assim, até hoje, segunda-feira, o próprio Nubank ainda não emitiu um comunicado oficial sobre os problemas e suspendeu a compra e venda. Aí, ó, fora do ar devido ao alto volume. Compra fora do ar. Aqui, né, são prints de gente que ganhou a Nubank, a Nucoin, e gente reclamando aqui, ó. Nem preciso dizer muito. Diversos amigos e parentes já estão usando a Nucoin sem acesso, e eu sem acesso. Falta de respeito para com os clientes. Desde o sábado, o banco suspendeu a compra e venda criptomoeda no Coin e no Nubank. Mas vamos lá. Não vou falar que é o mesmo caso aqui, mas eu quero deixar minhas impressões. Isso aqui parece até aquela corrida, quando uma criptomoeda meme dispara, o povo tá todo mundo querendo comprar, enquanto a gente tá vendendo. Pode acontecer de você receber, pode acontecer de você, né, da moeda, valorizar bastante? Pode. Não é o que sempre acontece, tá? Tem lançamentos que a moeda não vai tão bem, então não tem como você saber, né? Eu não aderi a esse programa, não, né? Acho que você ganha dinheiro trabalhando, já falei várias, várias vezes aí, mas às vezes tem gente que dá uma tacada de sorte, isso aí pode acontecer. Você acha que vai valorizar mais que isso? Mil e poucos por cento, né? É bem improvável. Eu não sei. Ainda tá meio obscuro o que você pode fazer com a criptomoeda, como eu falei. Inclusive o Bitcoin que você compra lá, você não consegue sacar e mandar pra outro lugar, nem mandar pra sua própria carteira. Ou seja, quem tem toda a custódia lá é o Nubank, a criptomoeda deles. Se você vai conseguir trocar por pontos, enfim, aí tá falando um real gasto no cartão de crédito ou débito, você ganha, né, você vai ganhar no coin. Mas como tá sendo entregue isso, a gente não sabe ainda. Ainda tá sendo uma grande incógnita, nem o Nubank, né, veio a público falar sobre essa alta aí. Edilson, você vai comprar essa criptomoeda? Não, não tem interesse. Por mais que subiu, pode ser um hype. Eu já passei por vários hypes, né? Então eu tô concentrado no Bitcoin e, né, em segurança. Por isso que eu sempre falo aqui, né, tomar cuidado, né, a criptomoeda tem que estar na sua carteira. Mas como eu falei, eu não tenho nada contra com quem investe, quem quer ganhar dinheiro com isso aí, né, com esse tipo de criptomoeda. Pra mim, não é o que eu quero fazer, né? Mas se você quer fazer, utiliza o cartão do Nubank, né, se tá ganhando de graça, né, de graça não. Porque se alguma coisa vem de graça, é porque o produto é você. Você tá pagando porque você é o produto. Né, mas quem já utiliza a conta do Nubank e receber essa no coin, eu acho que não tem nenhum problema, né? Depois você vende, vê o que faz. Só não vai me colocar um valor alto numa criptomoeda que a gente nem sabe o que vai acontecer, né, como que vai funcionar, com outras informações. Inclusive, se você souber, deixa aí nos comentários. Eu queria trazer só essa notícia aqui, né, porque muita gente perguntou pra mim, vem no meu privado querendo saber se eu tô investindo, se eu comprei. Não, como eu falei, eu tô focado no Bitcoin. Ah, você vai perder uma alta, você vai perder de ganhar. É, eu já perdi de ganhar muitas vezes, né? Às vezes você tem que focar no básico e no que você entende. Né, eu foquei no Bitcoin, na segurança, e deixei um pouco lá de altcoin e esse negócio do alto risco. Porque eu prefiro, né, todo domingo ontem eu comprei, né, Bitcoin, semana passada eu comprei. Então eu vou aos poucos, né? Deixei de lado já, ganhei meu dinheiro com altcoins, né? Mas deixo aí pra vocês, deixa pras próximas pessoas aí, deixe seus comentários, né, o que vocês acham. Mas pelo amor de Deus, pessoal, não vai porque você viu o hype, porque você viu que ele subiu mil por cento, você acha que vai subir mais dez mil. Ah, mas teve moeda que já fez isso. Teve. A gente não tá num bull market ainda, né? Ainda tem, né, o fim desse ano, começo do ano que vem, né, pro heaven. E aí depois disso a gente vai pegar um ciclo de alta. Você pode seguir apostando um valor baixo nisso aí? Pode. Eu, sinceramente, eu não vou fazer isso, mas não julgo quem quer fazer, tá? Então se você tiver mais informações, se você recebeu, se você não recebeu, deixa aí nos comentários, beleza? Eu tô meio devagar pra responder os comentários, mas eu vou responder todo mundo, beleza? Então é isso, boa segunda-feira, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá que você me ajuda bastante. Como eu sempre falo, só de paz, correto, correto atrás e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho